Da Tp, da Tp, da Tp, da Tp, da Tp, da Tp, da Tp Da Tp, da Tp Eles vão desesperar, a gente ganha Ai caralho Mata ele, viado Que que eu fiz? De nous Meu Deus, de nous, vamos perder Preciso de ajuda aí no DIN? Preciso de dar um GG? Não, não, é dois nip, é dois nip Vem no DIN aqui Só tô pegando maconha porque eu tô muito low, calma aí Loud X pen aí 2021 Então vem, então vem Mais o L aqui, toma Ah, tava com atenção aqui Vou puxar todo Defeito Loud e Tch Tô indo lá, dou descontinhada aí, tu tá solo Entri portal, entri portal Vamos ir pra pedra aqui, morrer Aaaaaaaah Ai, velho ai cara eu to divertido ai o bel empolgou ali ta voltando ta ganhando sem flash hoje ta indo mid em morreu? só espera não tinha acabado esse game? tava gritando gg é que não era né segura ai mano caralho eu tava falando vazei vazei to com vergonha vazei 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 fiquei com vergonha o cara me respondeu ainda isso 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 to indo aqui já não ta dando rua mas ta longe nossa eu trollei trollei pra caraca trollei pra caraca ai nossa ele me deu stun ta de boa tp 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 tem só o autista ali eu tenho o jorna caralho ahah aah 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 hoje o lobby? é o lobby aah o lobby? e o o que o chaipão vai narrar os games hoje? boa dará brabo inclusive se tiver um comentarista aspirante pode falar na minha loja aí a gente te invita no jogo fechou fechou me evitam lá que eu tomara salve salve Vai, corre, corre, moleque Ai, corre, moleque Ai, corre, moleque Sei lá, esse bagulho eu acho full meme, velho O cara, tipo, claramente ele só sabe jogar com o Champion Em vez de jogar em house, tá ligado? É aquele bagulho que o Minara falou, velho Tá no ambiente competitivo e os cara vão morrer o Champion O cara não sabia nem que item existia Fez Mercury de Olaf Contra 4 AD O cara não tem noção nenhuma, velho Tudo certo? Pode me tirar uma dúvida?